Olá pessoal, tudo bem? Hoje vocês irão conhecer um pouquinho deste lugar fascinante que é La Aripuca, na Argentina, em Puerto Iguaçu. Uma das atrações mais fascinantes de Puerto Iguaçu, na terra das cataratas. Inspirada na cultura indígena guarani, La Aripuca é uma imponente estrutura construída com troncos gigantes de árvores nativas resgatadas. Mais do que um ponto turístico, este lugar é um verdadeiro símbolo de conscientização ambiental e preservação da natureza, idealizado por Sr. Otto Waidelich. Ao visitar La Aripuca, você não apenas se conecta com a rica história da região, mas também apoia o esforço pela proteção de nossas florestas. Aqui, você vai encontrar produtos regionais, artesanato local e degustar deliciosas iguarias argentinas. É uma experiência completa que une cultura, natureza e sustentabilidade. Venha conhecer La Aripuca, em Puerto Iguaçu e fazer parte deste movimento de valorização da natureza. Convide sua família e amigos. E aproveite para explorar a terra das cataratas de uma maneira única e enriquecedora. Você não vai se arrepender.